Oi! Perdeu a cintura? Parece que depois dos 35 anos ainda fica pior. A gente vai ficando mais quadrada, meio reta aqui. Vamos resolver isso? É já! Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar uma automassagem muito eficiente com uma manobra inédita que eu nunca ensinei aqui no canal que vai te ajudar a afinar a cintura rapidamente. E ainda vou apresentar 4 dicas para potencializar os efeitos da massagem e te deixar com a cinturinha bem fininha, igual a da Barbie. Nós vamos realizar uma automassagem contendo 6 manobras. Para o melhor deslizamento das mãos, aplique um creme ou óleo corporal da sua preferência na região a ser tratada, mas não aplique muito para não perder a pegada da massagem. A primeira manobra é a manobra de amassamento. Com as mãos totalmente espalmadas sobre a pele, realize movimentos de vai e vem por 30 segundos dos dois lados da cintura. Faça movimentos firmes. A segunda manobra é realizada com as mãos em punho. Faça por 30 segundos movimentos circulares com uma pressão moderada na região da cintura. Você pode realizar dos dois lados ao mesmo tempo. A terceira manobra deve ser realizada com as mãos em punho e com a região do antebraço. Faça um movimento de círculo na cintura, levando o antebraço até a frente do seu corpo. Deslize o antebraço em cima da crista ilíaca antero superior, que é esse osso bem pontudo, protuberante que a gente tem na região da barriga. Realize 15 vezes esses movimentos. O movimento deve ser bem rígido. A quarta manobra deve ser realizada com as mãos em pinça. Faça um movimento de pinçamento dos dois lados da cintura. Repita todo esse percurso de cima até embaixo por seis vezes. A quinta manobra é o movimento de deslizamento. Realize movimentos firmes com as duas mãos bem encaixadas, bem espalmadas na região da cintura. Faça movimentos de trás para frente. Repita 30 vezes o movimento. E a sexta e última manobra é a manobra de drenagem. Espalme as mãos sobre a cintura, um pouco acima do umbigo, e realize movimentos leves e lentos em direção à virilha para conduzir a linfa. Para conseguir resultados rápidos, você poderá realizar essa automassagem três vezes por semana nas duas primeiras semanas. Depois desse período, duas vezes por semana por mais duas semanas. E por último, realizar apenas uma vez por semana para melhora progressiva e manutenção dos resultados. Luana, posso utilizar o meu creme redutor? Pode sim! Luana, é normal coçar? Fica vermelho e quente? Sim, é normal! E para complementar o tratamento e conseguir mais resultados, eu vou apresentar mais quatro dicas. Antes das dicas, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo e também me seguir no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. Agora, vamos à dica número um, que é bamboléar. Girar bambolê é um exercício que ajuda a queimar calorias e a gente faz brincando. O bambolê também é um excelente massageador que promove a diminuição de medidas. A prática do bambolê traz muitos benefícios ao organismo. Bambolê melhora o humor, alivia o estresse, aumenta a coordenação, melhora a flexibilidade da coluna, tonifica os músculos da barriga e da coluna também e massageia os intestinos, prevenindo a constipação. Além disso, a brincadeira massageia o abdômen, a cintura e os flancos, modelando e afinando a silhueta, uma vez que essa massagem redistribui as células de gordura da região. Para conquistar o resultado que deseja, você pode bambolear todos os dias, cerca de 20 minutos por dia. Mas atenção, nunca gire bambolê logo após as refeições. A dica número dois é utilizar cinta modeladora, porque ela ajuda a controlar possíveis inchaços e a modelar a região afinando a cintura devido a sua ação de compressão. E seguindo esse mesmo princípio, é importante evitar o uso de calças de cintura baixa muito apertadas, que além de poder provocar a formação de flancos, porque a gordura pula para cima, também pode tirar a definição do desenho da cintura por esse mesmo motivo. Dessa forma, uma boa opção é utilizar calças de cintura mais alta que acompanhe o formato do corpo. A dica número três é realizar exercícios posturais com o objetivo de alongar os músculos da coluna, reposicionando as estruturas do tronco. É como se deixasse o tronco mais comprido, afinando a silhueta. Deem uma olhada aqui no canal, no vídeo como ter uma postura elegante e atraente. Eu vou deixar o link na descrição. E a quarta e última dica é realizar automassagens nas regiões dos flancos e da barriga para ajudar a desinchar e a modelar ainda mais a região. Porque se você massagear só a cintura, você vai conseguir bons resultados. Mas se você massagear os flancos, a cintura e a barriga nessa ordem que citei, os resultados serão impressionantes. Tem um montão de vídeos aqui no canal demonstrando as manobras. Eu vou deixar os links das automassagens na descrição desse vídeo. E aí, preparadas para ficar com a cinturinha de pilão? Então, mandem ver nas dicas e depois me contem os resultados aqui embaixo nos comentários. E claro, eu havia me esquecido, mas para a fina cintura também é muito importante praticar atividade física com frequência, ter uma alimentação saudável e balanceada e também consumir muita água. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!